Música Olá, bem-vindos ao programa de Gente da Nossa, convosco Nelly e Pedro, diretamente de La Romana, onde temos estado por duas semanas com o Festival de Inverno. Hoje em Gente da Nossa vamos apresentar mais um segmento de Gente da Memória. Temos imagens das danças de carnaval deste ano, assim como também uma conversa sobre o Dunkin' Donuts, como Mátio Correia teve nos Estados Unidos. Temos bons conselhos dos nossos patrocinadores e o programa Bom Dia, logo a seguir com a biqueira e muito mais. Fique comigo aqui na TLN até às nove e meia. Este programa é apresentado por Local 183. Layuna, feel the power. Olá a todos os amigos telespectadores que me fazem companhia de costa a costa no Canadá, na TLN, através das redes sociais também, em todo o mundo. Encontro-me num sítio muito bonito, onde tive o prazer de estar durante duas semanas com os amigos do Festival de Inverno. Foi fantástico. Eu agradeço a todas as pessoas que participaram connosco. Mais tarde vamos ter imagens no programa Bom Dia sobre as nossas duas semanas aqui em La Romana, na Dominica Republicana. Vamos iniciar o programa de hoje com Gente Memória. E Gente Memória é sobre o José Castro. Uma reportagem da RTP Internacional em 1995 com a Olga Almeida. Gente Memória Para os 300 mil portugueses a viver na área metropolitana de Toronto, esta é uma semana cheia de emoções. Primeiro, foi a participação, pela primeira vez em quase 100 anos, na Feira Nacional do Canadá. Dar a ver e aprovar, aos milhares de visitantes, algumas especialidades do país. E também viajar pela saudade que o fado canta. Logo a seguir, o assunto passou a ser José de Castro e o julgamento que hoje começou. Numa cidade onde em cada esquina se fala e se lê português, todos conhecem o caso da menina atropelada há um ano e meio, exatamente nesta passadeira de peões que vemos na imagem. O facto de José de Castro, na altura, ter fugido, não altera em nada a boa opinião que os portugueses de Toronto têm a seu respeito. Olha, o que eu penso é que ele, coitadito, é o infeliz. A comunidade portuguesa tem o apoiado muito. Eu acho que sim. E é digno de ser apoiado. E ele era bom rapaz ou era um malandro? Bom rapaz. Para nós, 100%. Tenho miúdas aqui em casa, a gente saía, ficava a noite todo dia em casa e ela era como um irmão para ela. Portanto, a notícia daquele acidente e da fuga dele foi uma surpresa para vocês? Uma surpresa enorme para nós. A mãe da criança não quer fazer grandes declarações antes da sentença. Eu só espero que eles encontrem uma solução para pôr fim ao assunto do ponto de vista legal, para que as feridas possam continuar a sarar, para que possamos continuar a nossa vida. Na rua Dandas, onde há centenas de lojas e habitações de portugueses, foram raros os que não subscreveram um abaixo-assinado em favor de José de Castro. São milhares de nomes que um dos seus advogados entregou hoje ao tribunal. A estratégia da defesa vai assentar basicamente nas qualidades morais do português. E também em casos já julgados, em que os tribunais aplicaram penas abaixo dos dois anos estipulados na lei canadiana. A família Santos, em cuja casa José de Castro viveu um ano e meio, é uma das muitas que tem feito o que pode para ajudar. E há mesmo três portugueses que hipotecaram as suas casas para pagar a fiança de quase 50 mil contos, que permitiu a José de Castro aguardar este julgamento em liberdade. Todos esperam que a justiça funcione. Ora bem, como foi uma pessoa que teve uma fatalidade na vida, esperava que a justiça fosse feita sim, mas que fosse compensado sob a bondade que ele teve para regressar cá. Três horas foi o tempo que as televisões tiveram que aguardar, na rua, para conhecer a sentença do juiz ou filmar os intervenientes. José de Castro fintou-as, entrando por uma porta lateral. Mas apanhado pela RTP, recusou-se a fazer comentários. Muitos portugueses vieram dar-lhe um último apoio e explicar porquê. Eu senti pena por ele e depositei toda a confiança nele. E de que maneira é que o ajudou? Economicamente? Economicamente. O que é que fez? Depositei 25 mil dólares. Dentro do tribunal, onde a lei canadiana não permite imagens, José de Castro ouviu de olhos fechados a acusação relembrar todos os pormenores do acidente que aconteceu exatamente um dia depois do seu seguro automóvel ter caducado. Ouviu também, com lágrimas nos olhos, a defesa elogiar o seu caráter, a sua coragem e a sua noção de honra. E referir que nos últimos cinco meses, José de Castro tem estado praticamente preso em casa à responsabilidade de uma família portuguesa. O juiz acabou por aplicar um ano de prisão, metade da pena máxima possível para o crime e a proibição de conduzir durante três anos. Uma sentença justa? Eu acho que sim. O juiz podia ser talvez um pouquinho mais tolerante. Mas um ano, ele talvez, dentro de seis meses, esteja solto. Não há sentença que possa devolver a vida à menina. Ela era um amor. Para a família de Cara Parman, este foi um final há muito desejado. Não me estou a queixar, aceito a sentença e estou contente por ele não ter apanhado seis meses. Como tenho visto muitas vezes em notícias de jornal em que as pessoas fazem coisas horríveis e apanham penas ridículas. Aos advogados de defesa, cujo trabalho tem sido pago pela comunidade portuguesa, coube dar conta dos planos de José de Castro para o futuro e fazer-lhe um último elogio. O Sr. Castro é um homem excelente que cometeu um terrível erro. Penso que ele deseja continuar a sua vida, casar, quer fique aqui ou vá para Portugal, isso ainda não sabemos, mas o que ele quer é ter uma vida normal e esquecer este pesadelo. É nesta cadeia, na cidade de Toronto, que José de Castro começou já a cumprir a sua pena, num regime bastante severo, onde não há espaços abertos para a prática de esporte ou para um simples passeio ao ar livre. Mas vai ser uma experiência temporária, já que dentro de duas ou três semanas, José de Castro deve ser transferido para uma outra cadeia nos arredores da cidade e com o regime mais favorável. Até daqui a um ano, ou, caso o seu bom comportamento assim o determine, até daqui a seis meses, quando se lhe abrirem as portas para a liberdade condicional. Olga Almeida, RTP, Toronto. Gente, memória. Uma reportagem extremamente importante que marca a nossa história de eventos e acontecimentos que tiveram lugar no Canadá em 1995. A reportagem com a Olga Almeida para a RTP Internacional com a colaboração do César Pedro. Agora temos bons conselhos. Logo a seguir, mais programa de gente da nossa. Wales Bay Apart Hotel Wales Bay Apart Hotel Oferece-lhe um espaço privado e moderno com todo o conforto de casa e do hotel de quatro estrelas em São Miguel. Wales Bay Hotel, 12 km de Ponta Delgada, perto da Vila das Capelas, com vista mar. O hotel ideal para estadia curta ou longa duração, para férias relaxantes e inesquecíveis em São Miguel, fica no Wales Bay Hotel. Oferta de 30% de desconto, com estadias até Maio. Já estou a servir a comunidade portuguesa há mais de 50 anos em todo o aspecto de seguros. Para seguro de carro, casa ou comercial, confia em Vieira & Associates. É uma avaliação rápida na farmácia. É conhecer o seu novo médico de família e sentir-se à vontade. São os mais de 80 mil enfermeiros e 10 mil médicos, contratados desde 2018. É a assistência quando e onde precisar. Veja todas as maneiras como estamos a ligá-lo aos cuidados de saúde. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL